Mas olha só, um motoboy quase foi esmagado por um caminhão na zona sul de Teresina. Vai ter as imagens aí? O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Rapaz, cadê a hora? Ah, tá aí, ó. O caminhão, rapaz, esse caminhão aí é caminhão rei trocado, é caminhão caçamba, né? Isso pesa. Vala, minha Nossa Senhora! Meu amigo, você tem dois dias do nascimento. Foi o do seu nascimento e agora esse aí, ó. Lá vem, ó. Ele fez o retorno. Lá vem a caçamba. Lá vem a caçamba. Aí isso pesa uma tonelada. Ora, muito mais. Lá vem ele, ó. Na hora que ele rodou aí, ó, pegou o cabo. Vala, minha Nossa Senhora! Chico Filho, como foi isso, rapaz? O atropelamento aconteceu nesta rotatória que fica no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Avenida Nações Unidas, no bairro Vermelha, na zona sul de Teresina. As imagens que flagraram o acidente são impressionantes. Veja que o trânsito parece fluir normalmente, até que o motociclista vítima do atropelamento aparece. Logo em seguida, o caminhão caçamba, não obedece a sinalização e passa por cima da moto. Veja que neste momento, o caminhão chega a pular, a passar por cima da motocicleta. Acredite, o motociclista consegue se salvar. A regra de trânsito é bem clara. Quem está dentro da rotatória tem a preferência. Neste cruzamento, por exemplo, onde aconteceu o acidente, é sinalizado com a placa de pare e indicando a rotatória. Mesmo assim, o motorista da carreta não obedeceu a sinalização e acabou provocando o acidente. Quase tirou a vida do Adriano. Este comerciante testemunhou o acidente e ficou impressionado. Infelizmente, ele não ficou com fraturas exportas e ficou consciente no local. Logo, logo a ambulância pegou ele e levou ao hospital. Inclusive, o rapaz da carreta fugiu. O entregador Adriano é quem foi a vítima do atropelamento. Com vários machucados pelo corpo e com a moto ferramenta de trabalho parcialmente destruída, o entregador vai precisar ficar por um tempo sem trabalhar. Ele diz que depois que caiu a ficha de tudo, só consegue pensar na família. Agradecer a Deus por ter esse livramento. E só vem uma imagem na cabeça, as filhas da gente. Foi mesmo assim, Deus não botou a mão, não botou as duas mãos. Como vocês podem ver o resultado da moto aí. E eu, mediante aquela cena ali impactante, só tive essas escoriações que podia ser muito pior. Eu senti ainda a carreta passando. As pano pideu nas costas, se fosse no braço, se fosse nas pernas, na cabeça, se eu tivesse caído para frente. Mesmo com vários machucados pelo corpo e danos materiais, Adriano agora se sente um pouco mais aliviado, porque está vivo e junto da esposa e das duas filhas. Eu digo todo dia que o importante é viver, né? O cara saiu dessa daí, eu vou te falar, é um milagre, né?